Música Sou o Roger, o ladrão de Robocity Eu tento evitar os pets da área Quando cai a noite em Robocity, o meu dia começa Dica de ir, vai sonhando, lata velha Estava por aí Vou te deixar no Mimos Pets Dia da beleza pra minha tigrezinha Ronaldo não é simplesmente fantástico O ladrão de Robocity foi ao meu apartamento ontem à noite Foi encaminhado ao céu dos pets Esses pets são piores do que eu pensava Pois é, você está em perigo Pra mim acabou Lhes darei uma hora para que façam suas malas e saiam da cidade A cidade é desenhada para as minhas criações apenas Mamma mia É claro que eu estou entre os esquecidos Sou pães de rua agora como ele Coisas estranhas estão acontecendo E eu tenho a forte sensação de que de alguma maneira estão conectadas a mim Eu tenho que descobrir o que está acontecendo Nós vamos Somos os pets unidos A diversão ainda não acabou Gostei Vamos surfar, querida Prontos pra rebolar? Só se for agora A minha diversão é o que está acontecendo A minha diversão é o que está acontecendo A minha diversão é o que está acontecendo